Fala galera, eu sou o GreenMaths e estou aqui com mais um vídeo de LEGO Star Wars The Skywalker Saga Hoje vou falar para vocês um pouco sobre as DLCs do jogo e a diferença entre a versão física e digital Então já se inscreve no canal e deixe o seu like Aproveita e passa no vídeo anterior, o qual eu comparei as mecânicas do jogo que vai lançar Com os jogos LEGO que já foram lançados Aproveita também para passar nas outras playlists do canal porque eu faço muito vídeo de LEGO Então bora para o vídeo Falando sobre as versões do jogo, a gente vai ter a versão Deluxe e a versão comum A versão Deluxe vem com as 7 DLCs e o próprio jogo Caso você pegue na pré-venda, na versão digital, você vem com o pacote clássico do Obi-Wan Na versão física da Deluxe Edition você ainda ganha o bonequinho do Luke Skywalker com leite azul Já a versão padrão vem apenas do jogo e caso você pegue na pré-venda a padrão digital Você tem direito ao pacote do Obi-Wan clássico Esse aqui é o pacote do Obi-Wan clássico, vem o Obi-Wan amarelo lá de 1999 nos primeiros sets de LEGO Star Wars Pelas informações até agora ele está disponível apenas para a versão digital na pré-venda Independente de ser Deluxe Edition ou a versão padrão Outra DLC anunciada foi a do Trooper Character Pack Ela foi anunciada como bônus de pré-venda na loja da PSN Tendo como personagem dessa DLC o Death Trooper Imperial, que é o personagem que estava na capa O Stormtrooper Incinerador, que é esse que está passando aí Detalhe, nunca tivemos uma mini figura LEGO desse personagem Vamos ter também o Range Trooper, que aparece no filme do Han Solo, uma história Star Wars O Shore Trooper, que aparece em Rogue One E o Trooper Jimin Bang, que é esse aí, apareceu no filme do Han Solo Acho ele uma baita de mini figura, que bom que a gente vai ter no jogo Também vamos ter o Classic Character Pack, que na capa já dá pra ver o Lando Calrissian E com ele vamos ter o Han Solo, a Princesa Leia, o Luke Skywalker de Tatooine e o Darth Vader clássico Todos eles inspirados no LEGO Star Wars de 1999, os clássicos Já nessa imagem aí a gente vê o Hunter do Bad Batch, a Jynerso do Rogue One e o Mandaloriano junto com o Grogu Ou seja, uma pequena parte do que será cada DLC Aproximando a imagem a gente pode ler Grogu is a companion character Ou seja, ele não é jogável, talvez ele acompanhe apenas o Mandaloriano Não é a primeira vez que surge um personagem acompanhante nos jogos LEGO Porém pode ser a primeira vez que um personagem acompanhante interaja com o personagem principal Um exemplo de personagem acompanhante é o Skitz Acompanhante do Gladiador Dourado em LEGO DC Super Villains e também no LEGO Batman 3 Porém, ele não faz nada, ele só tá ali Já o Grogu, ele pode, além de estar ali, fazer alguma coisa, interagir com o Mandaloriano Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo O jogo só lança em 5 de abril de 2022 Mas até lá eu vou trazer muito mais informação sobre o jogo E também vou fazer gameplay quando lançar, não tenha dúvida Então deixe seu like, se inscreve no canal E tamo junto rapaziada, até mais